Música Eu quero agradecer ao senhor porque ele tem cuidado de mim, né? A minha menina, ela pegou uma gripe e eu tive que cuidar dela e eu também gripada A minha menina ficou muito ruim, a Camille, né? O menino pegou, foi para o hospital, eu levei ela ali no hospital, né? E ali o médico fez uma medicação dele Cheguei em casa, urgia aquela criança, falei, Deus, eu não sei por essa dificuldade na vida dessa criança E para a glória do senhor, no outro dia eu já vi a resposta daquela oração A minha criança está bem, louvado seja meu, ela também O marido dela também ficou muito doente Todo mundo dentro da minha casa, eu caí em unidade baixa, passando mal, passando muito mal E fazendo comida para todo mundo e cuidando de todo mundo Quem estava me sustentando foi o céu Porque teve dia que eu fui pegar o lixo no chão para descer lá, para levar na portaria Eu não conseguia, porque quando eu abaixava o que eu levantava, minha cabeça ficava zonda E eu numa peleja travada pela vida do pastor Mas o senhor, ele sabe de todas as coisas, né? Porque quando o senhor, ele dá uma direção para mim, para você, a gente tem que fazer o que ele mandou É verdade E eu sou uma pessoa que eu faço o que o pastor me manda Eu não faço o que o pastor quer, eu não faço o que a pastora quer Eu não faço o que a Alessandra quer, eu não faço o que ninguém quer Eu faço o que Deus me manda Porque eu sei que quando ele manda, ele se responsabiliza E eu gosto de obedecer ao meu pai, né? Louvado seja Deus Porque quando ele manda, a gente tem que fazer Eu levantei um exército para orar pela vida dele Porque foi algo que o senhor tinha dado dentro da minha casa Louvado seja Deus O senhor sabe de todas as coisas, eu não sei, quem sabe é Deus, né? E eu não procuro nem saber E eu estou muito feliz porque o senhor, ele tem suscetado, né? A minha casa, a minha vida Louvado seja Deus E eu fiquei maravilhada com essa palavra que a Graziele trouxe Porque a gente não pode ser dodói, né irmão? E essa palavra não teve direção nessa tarde Louvado seja Deus Quero dizer para a irmã Neide que se levanta Tem questionado muito ao senhor Por causa da dificuldade Mas é momento de se levantar da terra Deixar o varão trabalhar Aleluia Deus Porque com Jesus não tem gentil não, irmã Louvado seja o nome do senhor O senhor quer te chamar para algo profundo E quando tu entrar nessa profundidade com o varão Ele vai começar a trabalhar na tua área sentimental Na área dentro da tua casa No meio da tua família Na vida da tua filha Mas é necessário A irmã deixar Deus fazer Porque o senhor está querendo te levantar Sabe tu que tu podes Mas tu tem fugido da presença do senhor Porque tu tem querido pegar algumas provas com as tuas mãos E o senhor manda te dizer nessa parte Que ele tem visto e não tem se agradado Louvado seja o nome do senhor Porque ele viu que ele é Ele é fiel na tua vida E o que ele quer fazer é coisa grande Mas é preciso a irmã deixar Jesus trabalhar Louvado seja Deus Enquanto a irmã Graciele ministrava aqui O senhor me dava isso para a tua vida Deixa a tua situação na mão de Deus Porque ele faz Aquilo que eu e você não pode A gente não pode É só Deus E ele precisa trabalhar na área da tua vida Com pressa, irmã É com pressa Que o senhor está querendo entrar nessa área da tua vida Mas é necessário você deixar Jesus fazer Porque se você for fazer Você vai fazer mal feito E pode trazer sofrimento para a tua vida Para a vida da tua filha e para a tua casa Porque o senhor ele precisa entrar Na direção de algumas coisas Porque o que os olhos da gente vê É coisas lindas Mas só é coisa linda para os nossos olhos Para Jesus não é não, irmã Entra na torre da vigilância Começa a chamar Jesus para um negócio Porque eu vi uma vergonha Querendo entrar na tua vida E o senhor falou para mim É ela que está querendo abraçar essa vergonha Mas o senhor está dizendo Que ele precisa chegar com pressa Mas é necessário Consumir a torre da vigilância Eu vi uma vergonha Louvado seja o Senhor O Senhor Isso é o Senhor Já é a torre da noite Que pode pra mim Isso é o Senhor Aonde eu vou te vergonha Seu o Senhor Aonde eu vou te vergonha O Senhor Aonde eu vou te vergonha Aonde eu vou te vergonha Transcrição e Legendas Pedro Negri